Então, vamos lá. Não estava gravando, tá bom? Então, aqui a gente achou primeiro a corrente, porque a DDP entre C e D vale 240 volts. Aí eu peguei 240, peguei a resistência de 160 e achei a corrente. 1,5 A. A corrente que passa no amperímetro é a mesma corrente que passa nesse resistor. Vai dar para lembrar desse jeito que eu expliquei? E aqui, duas formas de fazer. A primeira é, se a corrente que passa é a mesma, eu posso dizer que a proporção da DDP é igual à proporção da resistência. Tipo, se essa resistência é o dobro dessa, a DDP aqui vai ser também o dobro dessa. Então, V mais 2V, 3Vs, daqui para cá, é o ponto CD, vale 240. Então, cada V vale 80. Se cada V vale 80, aqui vale 80, aqui vale 160. Ou então, calcula o REC aqui e calcula a corrente daqui. A DDP daqui é 240 entre C e D, é um circuito paralelo. A REC daqui é 120 mais 60, 180, acho a corrente igual a 4 terços. Agora, Riane, preste atenção. Eu vou pegar de novo essa corrente e vou jogar de novo no quem quer ver ir. Mas agora, eu tenho que calcular usando o resistor de 60, porque esse voltímetro está em paralelo com 60. E aí, fazendo a conta, usando o resistor de 60, a corrente que eu acho, que eu calculei que passa aqui, que vale 4 sobre 3, eu acho 80 volts. Então, a DDP aqui vale 80 volts. Deu para explicar? Deu para poder pegar? Deu? Deu? Show? E aqui, nesse caso, eu fiz o antes e o depois, tá? Fazendo o antes, com a lâmpada aqui sendo 10 ohms, a gente acha uma REC aqui de 5, com mais 10, 15. Calculando, a gente viu que aqui passava 10 amperes. Passa 10 aqui e dividia 5 aqui. Isso antes, tá? Então, ficou 10 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Mas, depois, o exercício falou que a lâmpada abriu. Se a lâmpada abriu, agora a corrente vai passar só por esse caminho. Então, a REC aqui vale 20. Calculando a corrente que vai passar aqui, a corrente vai ser a DDP total dividido pela REC, vale 7,5. Então, agora, nesta nova configuração, com essa lâmpada tendo queimado, eu tenho que no L2 passa 7,5 ou que no L1 passa 7,5 e no L3 passa 0. Tranquilo? Então, eu consigo agora analisar o que está acontecendo. Letra A. O brilho de L1 irá diminuir. O brilho de L1 irá diminuir. Eu acho que o gabarito... Ah, já sei o que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz aqui. Eu troquei tudo aqui, ó. Eu troquei tudo, sabe? Aqui é L2, aqui é L3 e aqui é L1. Então, L1 passava 10. L1 passava 10. No L2 passava 5. Agora, no L1 está passando 7,5 e no L2 também 7,5. Agora sim. O brilho em L1 irá diminuir. Sim, antes passava 10 e agora passa 7,5. Vai diminuir. O L2 irá aumentar. Antes no L2 passava 5. Agora no L2 passa 7,5. Irá aumentar. Pois a corrente em L1 irá diminuir e em L2 irá aumentar. Certinho. Resposta letra A. Eu tenho uma impressão que eu já corrigi esse exercício, gente. Estou com uma falsa impressão que eu corrigi esse exercício. Não errou. Estou com uma impressão que esse exercício já tinha sido corrigido, mas tudo bem. Entenderam, gente? Ficou mais uma vez aí corrigido, então. Pronto. Tá? Ou é um exercício muito parecido. Sei lá. Mas foi. Então, galera, quando o circuito for misto, para vocês não se enrolarem, falem a situação do antes e do depois, tá? Que fica mais fácil você ver o que está acontecendo com casa-lâmpada. Tá bom? Então, digerindo... Ou qual é a outra palavra mesmo, Riane? É digerindo e... Fluindo. E aí, gente? Digerindo ou fluindo? Digerindo. Fluindo por aqui. Gabi? Show! Então, galera, posso apagar? E a gente partir para o próximo? Apaguei, hein? Estava eu aqui, né? 19 fora. Que 19 é esse, gente? Tá? 19 dias, foda. Hoje eu estou muito lento na cabeça. Hoje eu estou muito lento. Ih, tá! Delei, deleizão. Deleizão, gente. A situação toda já está me deixando doido. Vamos agora para a questão número 15. Vamos agora para a questão número 15. Questão número 15. Entendi nada na 15. Eu ia falar assim, gente, não vou desenhar o circuito da 15, não, tá? Esquece, eu vou desenhar assim. Vamos aqui fazer o circuito da 15. Tentar ser o mais didático possível aqui, tá? Já ia chamar de Riane de novo. Tá, Aila? Ah, vocês duas são irmãs, cara. Não é possível. Toda hora está trocando o nome de vocês duas. Vocês têm algum parentesco? Aqui é a L1. Aqui é a L2. Aqui é a L3. Aqui é a L4. Minha presbiopia está me atrapalhando já. Uma hora fica assim. O que é presbiopia mesmo, gente? O que é presbiopia mesmo? Doença de velho. Está me chamando de velho, Riane? É isso mesmo? Você ousa me chamar de velho na minha cara? Rã, rã, rã. Ainda fala rã, rã. Doença do quarentão. Não, Aila acaba comigo, cara. Viu que Aila falou? Rã, rã. Viu, Juan? O que eu passo, Juan? É isso que eu passo. Vai falar o nome disso? Confiança. Aí se forma 3S, encontra comigo aí na Fábia, nos caminhos da vida da Fábia, vai querer bater nas minhas costas. 3S batendo nas costas do Subão. É molha. 3S saiu ontem da escola batendo nas costas do Subão. 3S saiu ontem da escola batendo nas costas do Subão. Vai pagar 10. Vai pagar 10. Vai pagar 10. Vai estar se garantindo no marido dela que vai ser mais antigo que ela. Vai ser mais modenta do que eu também. Gente, vamos lá. Parando a brincadeira, vamos lá, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Esse voltímetro que ele chamou de V0, ele está medindo o quê? Está medindo o quê? A DDP total. Show. Esse V1 está medindo o quê? A DDP de L1. V2 medindo a DDP de L2. Tranquilo? V3 medindo a DDP de L3. Suave? V4 medindo a DDP de L4. Até agora, tranquilo? V5 está medindo a DDP de quem? V5. De L3 e L4. Então, vamos agora ver as alternativas? Ele quer saber o V0. O V0 é igual ao quê? Ao V1 mais V3. Bom, essa DDP aqui, V1 mais V3, não vai dar a DDP total. Se fosse V1 mais V3 mais V4, daria. V1 mais V4 daria. Então, V0 é igual a V1 mais V3 mais V4. Outra forma de dar V4, gente. Outra... Todo mundo entendeu isso daqui? Que V0 vai ser... Como esse circuito é misto também, V0 vai ser V1 mais V3 mais V4. Todo mundo entendeu isso daqui? V5 é igual a V2, porque esses dois estão em paralelo. Então, sim, Riane. V2 é igual a V5. Me fale outra maneira de eu medir o V0. Qual seria a outra maneira de medir o V0? V1 mais V2 mais V5. V1... Não, Ria. Não, tá? Essa DDP aqui é igual a essa DDP. Elas são iguais, entendeu? Então, o V0... Olha só, uma coisa que vocês enrolam. O V0 é o V1 mais o V2. Isso mais isso dá o V0, porque isso já é igual a isso. Outra maneira de ser também. V0 é igual a V1 mais V5. Tá? Então, quando o circuito é misto, Esses que estão em paralelo, eles são iguais. É como se fosse uma DDP única. E aí, as outras DDPs que estão antes no paralelo, a soma delas mais o que está em paralelo dá a DDP total. Vê se foi. Isso, a DDP em paralelo é igual. Eu vou fazer um outro exemplo em relação a isso. Tá? Para poder ver se clareia mais um pouco. Um, dois, três, quatro. Sei lá, vou chamar isso aqui de V total, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse vários voltímetros aqui, tá? Aqui, o voltímetro 1. Aqui, o voltímetro 3. Aqui, o voltímetro 2. Aqui, o voltímetro 4. Me fala uma situação aí do V total. Como é que ficaria o V total? A Rianne já respondeu ali, já. Caraca. V1 mais V2 mais V3. V1 mais V2 mais V3. Show. Isso aí. V1 mais V2 mais V3. Ou V1 mais V2 mais V4. Isso aí. Porque o 3 é igual ao 4. Então, vai ser V1 mais V2 mais V4. Isso aí. Isso aí. Só a Rianne safou ou todo mundo safou? Rianne arrebentou agora. Todo mundo entendeu? Tá? Então, aqui, ó. Então, o V total é V1 mais V2. Ou V1 mais V5. Tá? Ou V1 mais V3 mais V4. Porque o V3 mais V4 é o V5. Tá? V3 mais V4 é o V5. Então, dessas daqui, dessas situações aqui, a única que tem a resposta é qual? Essa daqui, né? V1 mais V5. Resposta, letra C. C, D, campeões. Caraca, eu não tinha nem acabado de explicar a questão. A Nianne já tinha respondido. Eu acho que ela tá conseguindo ver o vídeo no futuro. Tranquilo? Tranquilo? Foi de boa? Todo mundo agora entendeu? Todo mundo entendeu? Deixa eu fazer mais um aqui, rapidinho. Uma brincadeirinha aqui. Caraca, se vocês conseguirem entender isso, vocês são muito bravos, gente. A galera dá uma demorada de entender isso. Aqui é 100 volts. Aqui é 20 volts. V1. Não sei. 50 volts. V2, não sei. Fala aí, gente. Quanto que vale V1 e quanto que vale V2? Tô calmo. Gabi, Fran. Fran tá sumido. Cadê a Fran? Juan. Vamos lá, gente. E aí? Vocês concordam com a Riane? E o V1? Falou só o V2. E o V1? E aí, gente? Vocês concordam com a Riane? E aí? Lembra que eu falei? Sempre quando tem resistores aqui na frente do paralelo, você tem que pegar a DDP total e subtrair dessa, que vai ser a DDP do paralelo. Então, se aqui é 100, 100 menos 20, 80. Então, aqui dá 80. E aqui também tem que dar 80, porque tem paralelo com esse. Como aqui já é 50, aqui vale 30. Parabéns, Ri. Parabéns, Gabi. Safaro, gente. E aí? De boa? Entenderam mesmo? Aila, Fran, Gabi, Juan, Ri. Entenderam? Sim? Posso passar, então? Questão 15 foi. Vamos para a questão agora, número 18. Podemos? Pode apagar? Gente, vou te falar uma coisa. Isso aqui ficou parecendo simples, mas isso é difícil de explicar. É difícil da galera entender. Entendeu? Porque, tipo assim, eles querem somar tudo o que é que diz aqui, mas não é. No paralelo, eles são iguais. É a mesma coisa. Esses daqui tem que inserir um paralelo desse. Que bom que vocês conseguiram pegar. Tá? Achei delta, mestre, mas sei que está errado. A questão número 18? A questão número 18. A questão número 18. A questão número 18 é uma que tem um circuito... Deixa eu desenhar o circuito aqui. Deixa eu desenhar o circuito aqui. um... Dois, três... Dois, três... Aqui, um... Aí aqui tem um voltímetro Aí me ajuda aí, gente Aí aqui é 60 volts Aí ele fala que todos os resistores valem 10, não é isso? Aí ele fala que aqui passa 2 amperes Aqui também passa 2 amperes Deixa eu ver aqui qual é Deixa eu ver aqui qual é o desenho Porque o meu desenho aqui está errado Deixa eu só alertar aqui qual é a questão número 18, tá? Na folha era outra questão, aí eu troquei Porque a questão que eu tinha colocado inicial Era uma questão de Kirchhoff Kirchhoff não cai para vocês, aí eu troquei Aí quando eu troquei eu só botei só o desenho Então por isso que eu estou enrolado aqui Mestre, esse 18 eu e Alia batemos a cabeça Vamos ver aqui Vamos lá Questão número 18 No circuito representado no esquema a seguir Todos os resistores têm resistência igual a 10 Beleza Sendo a corrente em R2 igual a 2 Beleza Então ele não deu essa corrente aqui não Tá? A corrente elétrica em R4 Ele quer saber a corrente elétrica em R4 Que está aqui Eu vou chamar de 4 A corrente elétrica em R4 E a diferença de potencial em R1 Então ele quer saber a DDP aqui em R1 Tá? Eu botei até um voltinho dentro aqui Para poder dizer que a DDP em R1 Que ele quer Vale respectivamente Então ele quer a resistência em R1 Ele quer a corrente em R4 E ele quer a DDP em R1 Não é isso que eles querem? Todo mundo de boa agora? Então vamos lá Pensa comigo gente Vamos pensar Vou botar em caneta vermelha Aquilo que a gente for achar Ele deu isso daí O que vocês podem dizer para mim Nesse circuito? A corrente vem aqui Não é? Uma parte vem para cá E outra parte desce Essa parte que vem para cá Ela junta aqui Ela separa aqui Junta aqui E volta para cá Então o que vocês podem dizer Para mim Em relação Ao que está acontecendo aí É um circuito misto Se aqui vale 2 amperes Significa que essa corrente aqui Vai valer quanto? Isso 2 e 3 Estão em paralelo Estão em sério 4 Show de bola Se aqui vale 2 E a resistência aqui vale 10 Quanto que vai valer aqui? 2 Aqui vai valer Qual é a corrente que vai valer aqui? 10 amperes? É isso? Vamos lá Vamos pensar Esse resistor aqui vale 10 E esse resistor também vale 10 Se aqui está passando 2 amperes Aqui vai passar quanto? 2 Então só pensa aqui Vamos lá Eu entendi Olha Se esses dois estão em paralelo Se essa resistência é igual a essa resistência E aqui passa 2 Aqui também vai passar 2 Só que essas duas correntes é a soma dessa corrente aqui Se aqui é 2 mais 2 Aqui será 4 amperes Show ou não? Beleza? O que vocês podem dizer Dessa montagem aqui Com 2, 3 e 4 Em relação a essa montagem com 1 O que vocês podem dizer Disso daqui Em relação a esse 1 aqui O que vocês podem dizer? Paralelo Show Se essa montagem aqui Está em paralelo com esse O que eles têm em comum? DDP Isso aí Exatamente Se está vindo uma corrente aqui E eu tenho dois resistores iguais Elas se dividem ao meio Se aqui vale 2 Então aqui vale 2 Então a corrente que veio para cá vale 4 E aí eu sei que a DDP Dessa armação aqui É igual a DDP em 1 Então eu vou achar a DDP Dessa armação aqui A DDP da parte inferior Vai ser igual a REC Da parte inferior Vezes a corrente da parte inferior A DDP da parte inferior É o que eu quero achar A REC da parte inferior Vai ficar como? Aqui eles são iguais Então vai dar 5 5 mais 10 15 A REC da parte inferior Vai dar 15 E a corrente da parte inferior Vai dar 4 Logo a DDP da parte inferior Vai dar 60 Se a DDP da parte inferior Dá 60 E a DDP em 1 Será quanto? Que está em paralelo 60 volts também Tá? Foi? Se ele perguntasse a DDP da bateria 60 volts também Foi? Tranquilo? Ou dava para tomar também, né? A DDP de 4 E a DDP de 2 e 3 Que isso, Henrique? Aqui 2 vezes 10 dá 20 4 vezes 10 dá 40 40 mais 20 dá 60 Isso aí Exatamente, Henrique Repito sim, Gabi Tá? Vamos lá Ele não me deu essa corrente Ele só me deu essa Eu sei que a corrente Veio por aqui E chegou aqui Ela dividiu Mas dividiu exatamente ao meio Por que que ela dividiu ao meio? Porque essa resistência vale 10 E essa resistência também vale 10 Então se divide exatamente ao meio Se aqui vale 2 Aqui então vai valer 2 também Pegou essa ideia, Gabi? E esse 2 mais esse 2 É exatamente essa corrente Que passa pelo 4 Tá? Então a corrente que passa pelo 4 É 4 Porque na hora de chegar aqui Divide 2 pra cá e 2 pra cá Então aqui seria O 2 mais 2 4 Pegou essa ideia? Boa Segura só daí, Riane Segura só daí Vamos ver se vai ser 6 De cabeça eu não vi não Mas vamos ver se vai ser 6 Não, lá dá pra ver Vai ser 6 É A DDP vale 60 A resistência vale 10 Aqui vale 6 Show Então, Gabi Então O I4 vale 4 Pegou essa ideia Esse arranjo aqui inferior Ele tá em paralelo com o I1 4 Correvisou 1 Então esse paralelo De 2 em 3 Que fica em série com o I4 Isso tudo vai estar em paralelo com o I1 Pegou essa ideia, Gabi? Então quanto que dá a DDP aqui embaixo? Eu fiz pela REC A Riane tem de outro jeito Eu fiz que essa DDP aqui inferior Vai ser a REC daqui de baixo 10 e 10 em paralelo dá 5 5 mais 10 dá 15 A corrente aqui de baixo vale 4 Então a DDP inferior é 15 vezes 4 60 Então a DDP aqui de baixo vale 60 Como isso daqui tá em paralelo com isso Se aqui vale 60 Aqui vale 60 também 60 volts Foi? Tranquilo? A Riane já fez assim Poxa, Pará Se a resistência aqui vale 10 4 vezes 10, 40 E aqui, como eles estão em paralelo Tem a mesma DDP Que vai valer 2 vezes 10, 20 Então aqui é 40 volts Aqui é 20 volts Então 40 mais 20, 60 Se aqui vale 60 Aqui vale 60 também Entendeu? A ideia da RIE também Aí a Riane já tá abusada, né gente? A Riane já quis calcular a corrente do 1 Se aqui vale 60 E a resistência vale 10 A corrente aqui vale 6 amperes E a corrente total do circuito vai valer Se aqui tem 6 amperes E aqui tem 4 amperes A corrente total do circuito vai valer 10 amperes Show! 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 Vocês têm visto o Wander? O Wander? Show! Show! Que bom! Parceiro! Mandou um abração pra ele Show! Então galera Questão 18 Foi? Vai entrar Vai entrar Fé em Deus Vai entrar sim Já entrou Isso aí Então foi, né? Questão 18 Foi Vamos agora pra questão número 19 Questão número 19 E a questão 19, gente? Qual foi a dificuldade dela? Questão 19 Questão 19 Questão 19 Ele falou que a DDP entre A e D vale 100 volts Ele quer saber o que? A leitura do amperímetro Qual é a ideia dessa questão? Qual é a ideia dessa questão? Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão Achar qual é a corrente que passa por aqui Mas ele, de novo, é um circuito misto Certo, gente? Certo, Juan? Então eu vou calcular a corrente total Que aí eu sei que a corrente total vai sair E chegar aqui ela vai dividir ao meio Certo? Tá bom essa ideia? O que vocês acharam dessa ideia? Então O total é igual a rec Vezes corrente total O Rir DDP total Resistência equivalente Corrente total DDP total DDP total vale 100 De cabeça, gente Quanto que vale a rec? De cabeça Quanto que vale a rec? 50? A rec do circuito, tá? Porque era a rec do circuito Ah, tá 200 Então quanto que vale a corrente total do circuito? Quanto que vale a corrente total do circuito? Show Então o amperímetro vai medir a corrente que tá passando por aquele caminho E naquele caminho tá passando uma corrente de quanto? Isso 0,5 vem aqui Vai dividir exatamente ao meio Porque as resistências são iguais Então aqui passa 0,25 Aqui passa 0,25 Então esse amperímetro vai medir 0,25 amperes Ah, parar Mas como que eu sei que a corrente vem daqui? Tá bom Que ela venha daqui Vai chegar aqui Vai dividir também Vai dividir ao meio Porque as resistências são iguais Tanto faz o analisando daqui Como analisando daqui Lembra que eu falei? Dá a mesma resposta Calculou a corrente total Já olhou a alternativa Que tinha 0,5 E já marcou Foi isso, Rir? Famoso Se dei bem Acontece aqui Pra não acontecer na hora Gente Eu vou falar uma coisa Que eu sei que vocês dão uma cagada Pro que eu falo Juan, presta atenção, hein Presta atenção Que você é um cara flamenguista Então você não vai dar uma cagada Pro que eu falo Quando terminar uma questão Não Não sai afoito Já marcando a resposta Não Eu sei que é natural A gente fazer isso Numa prova de múltiplas escolhas Achei resultado Já vai Não Dá uma respirada Volta lá Ele quer o quê? Tá? Porque por experiência Nesses anos que eu estou dando aula Eu vejo sempre gente muito boa Perdendo numa prova De uma a duas questões Porque não leu o que ele queria Tá? Achou a resposta e já saiu marcando Isso já aconteceu com vocês? Então usem como experiência Beleza? Tranquilo? Leia lá Perde mais cinco segundos É só cinco segundos É só voltar lá e ler o que ele quer mesmo Eu achei o que ele quer? Pronto Conta aí Não dá mais de cinco segundos Achei a resposta Um Dois Três Quatro Olha, não dá nem cinco segundos gente Para fazer isso Tá? Vamos fazer isso aí Vamos botar no sangue Para não perder a questão boba Tá? Questão dezoito Questão dezenove foi Vamos agora para a questão Número vinte Beleza? A folha da semana já está boa Tá? Já está pronta Eu fiquei muito em dúvida Se eu colocava a questão De gerador ou não Gente Fiquei muito em dúvida Falei Caraca Coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Mas já tem um tempo Que eu estou achando Que é Para colocar aquele gráfico De geradores Aí eu acabei colocando Umas duas ou três questões De gráfico de geradores Aí coloquei algumas questões Da lei de Pauletti Lembra da lei da Pauletti? Então Só que a lei da Pauletti É bom que você treina Associação de resistores De novo Aí eu achei interessante Colocar Então Na próxima folha Ainda tem mais questões De associação de resistores Tá? Que apesar de ter a lei da Pauletti A gente vai fazer Como se fosse Associação da mesma coisa Tá bom? Então A gente tá falando de Paul agora Falando da 20 Javi foi Fran Tranquilo Ayla Juan Todo mundo de boa Todos on Todos on Todos on Questão 20 Por que da letra C? Ai, 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 ai Será que eu consigo desenhar Esses passarinhos, gente? O que vocês acham? Será que eu consigo desenhar Esses passarinhos? Não Ao invés dessa passarinha Eu vou desenhar Alguém ali, tá? Vou desenhar Uma pessoa ali Desenhar esse boneco Aqui, maluco Tá bem esquisito, não tá, gente? Eu sei que tá Então, galerinha Ele quer saber Qual passarinho Não passará corrente elétrica Sobre ele Qual passarinho, tá? Qual homenzinho Não passar corrente elétrica Sobre ele Tá bom? Então, vamos lá A corrente vem aqui Tu, 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 tu Esse passarinho Ele vira um curto circuito aqui Então, a corrente Quando chega aqui Ela prefere passar Pela lâmpada Ou pela pessoa Lembra que o passarinho Ou a pessoa Ela tem uma resistência Apesar de ser uma resistência Pequenininha Mas ela tem Então, ele vai passar Uma corrente por ele E uma corrente pela lâmpada É como se fosse Uma associação aqui Tá bom? Então, vai passar corrente Por esse cara assim Então, pelo 1 Passa corrente Tá? No passarinho 1 Passa corrente Entenderam a ideia? Ou não? Gente, o passarinho tá ali O passarinho é um ser humano Quer dizer, é um ser humano O passarinho É um corpo, tá? De vida Tem vida Efeito biológico Efeito fisiológico Vai aparecer nele Tá? Se eu tenho um ser vivo No condutor E a corrente Pode passar nele Opa! Então, vai passar Então, ele vai tomar choque Show? Foi? A 1 foi? Vamos agora Ó Corrente Pá, 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 pá Chegando aqui A gente tem esse condutor Que ele é ideal Se ele é o condutor ideal Ele não tem resistência Então, a corrente Não vai passar Pelo passarinho A corrente Prefere passar Pelo fio Então, esse cara ali O 2 A corrente Não passa Por ele Não passa Corrente Corrente E aí? Foi? Todos são fios ideais E fio ideais A resistência é zero Tá? Tranquilo? Porque, olha só A corrente chega aqui Eu tenho o ser humano Daqui O ser humano Aqui E eu tenho um condutor Aqui Que a resistência é zero A corrente Tem dúvida Mas não é burra Aqui eu tenho resistência Tanto no passarinho Como na lâmpada Então, a corrente divide Como a resistência Daqui é menor Então, vai passar Mais corrente nele Do que na lâmpada Mas tudo bem Vai dividir Já aqui não Aqui tem um fio Que não tem resistência E tem um passarinho Então, olha A corrente vai passar Pelo fio Que não tem resistência Ué, mas só porque Está em cima Não passa, né? Não Aqui vai passar Corrente Pela lâmpada E pelo passarinho Tá? A corrente vai dividir Aqui Aqui não A corrente tem um fio Que é direto Que não tem resistência Então, a corrente Vai para essa lâmpada Tá? E vai indo Tranquilo? Ela não tem dúvida Eu tenho aqui Sem resistência E aqui com resistência Eu vou passar No local Que não tem resistência Então, a pessoa Não passa nada Riane Vocês já viram Uma situação Em que tem um fio De alta tensão E o pomba Ele pode ficar Em cima De um fio De alta tensão Ele não toma choque Por quê? Porque aqui eu tenho Passarinho E aqui eu tenho Fio Então, ó Se você se pendurar Naquele fio De alta tensão Você não toma choque Tá bom? Por quê? Porque você não tem DDP É o mesmo potencial Tá? Se aqui é ponto A Aqui é ponto A também Então, entre suas pernas Não tem DDP Se não tem DDP Não passa a corrente Tem essa explicação Ou a explicação da corrente Eu tenho aqui uma pessoa E aqui resistência zero Que é um fio E dou Vou passar pelo fio Tá? Então, ó É essa ideia aqui, ó Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F Olha só O que eu vou falar com vocês Nosso corpo Ele tem resistência Tá? O nosso corpo tem resistência Por ele ter resistência Que a corrente Não passa por ele aqui Ela prefere o fio Que é sem resistência Aqui eu tenho A resistência da lâmpada E a resistência da pessoa Então, acaba dividindo Aqui não Eu tenho a resistência da pessoa E o fio não tem resistência Então, ele vai passar pelo fio Entendeu, Rir? Olha só Se eu colocar a mão Tá? Tá ligado isso daqui Tá bom? Antes que o Juan engraçadinho Fale Não vai passar em nenhum lugar Não tá ligado em nada Tá? Tem uma DTP aqui Tá ligado Se eu botar a mão Nos pontos A e B Eu tomo choque? Sim Por quê? Porque a corrente Vai ver Tem resistência aqui E resistência em mim Ela vai dividir Uma parte passa pela lâmpada Outra parte passa por mim Porque Pode pensar assim também Tá? Porque tem a DTP Show Quer pensar desse jeito? Pode ser também Se eu botar a mão Nos pontos B e C Eu tomo choque? Por quê? Porque B É o mesmo potencial do C Então não tem DTP Então não toma choque Ou então Se eu coloco a mão B e C O fio é ideal Então a corrente Prefere passar pelo fio A passar por mim Entendeu? Prefere passar pelo fio A passar por mim Tá certo, né? Então se eu botar a mão Entre os pontos C e D Eu tomo choque? Marcelo Sampaio Sou melhor Sou melhor Calma, calma Então esse entendimento aqui foi? Esse entendimento foi? Show Então no 2 Não passa corrente E no passarinho 4? E no passarinho 4? Passa corrente ou não passa corrente? No passarinho 4? Passa corrente ou não passa corrente? Não passa Aí o mais difícil era o 3 O 3 era o mais difícil Porque se eu for fazer a mesma análise Pelo 3 Passa corrente ou não passa corrente? Pelo 3 Passa corrente ou não passa corrente? Passa corrente Só 2 e 4, não é? Aí eu coloco pra você Que no 3 Também não Passa Corrente Aí você fala assim Pô, parado Assim não dá Pô, passa ou não passa? Passa ou não passa? Pô, tá igual português? Tá igual o Sampaio? Vai ter exceção a regra? Agora português que é assim, né? Sempre é isso Menos tá exceção Não é? Calma 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 Alguém sabe explicar Por que que no 3 não passa corrente? Alguém sabe me explicar? Riane não sabe Fran Gabi Juan Curto Não 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 Juan Quero chamar a atenção de todo mundo Juan, Juan, Juan Não Ponte do Whipstone Ponte do Toninho Aqui é R Aqui é R R vezes R R ao quadrado Aqui é R Aqui é R R vezes R R ao quadrado Se o produto cruzado de um é igual ao produto cruzado do outro Significa que isso daqui é uma ponte de Whipstone E na ponte de Whipstone Quando acontece esse equilíbrio A corrente é zero A corrente é zero Então aqui a corrente é zero A DDP é zero Se eu botasse um galvanômetro aqui ele nem ia se mexer Porque esse passarinho 3 do Paranaguá aqui está numa ponte de Whipstone 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 Fran, está certo, Fran? Aí, nego tira a onda Como é que é? Nego pega a onda e tira Nego tira a onda Dá uma corda vindo assim fazendo onda E o nego vai e puxa a corda Nego tira a onda Não é? Entendeu? Não? Nego engana Ai, ai E aí, gente? Foi? Mais o... Mestre, mais o fio 3 Mesmo assim O que tem o fio 3? Está entre dois terminais ali na parte de baixo Isso daqui Está entre esse terminal e esse terminal É isso que você está falando? Aqui embaixo Entre esse terminal e esse terminal É isso? Então, mas aqui Eu podia ter um ponto C E aqui Eu podia ter um ponto D Aí essa lâmpada estaria entre o ponto C e D DDP Se é DDP, tem corrente Por que não vai ter corrente? Porque esse circuito está em equilíbrio Então, isso aqui é uma ponte do X-Tone Então, na verdade Isso aqui é uma ponte Entenderam? Galera Todos simulados de cursinhos Todos simulados de cursinhos, tá? Que eu coloco essa questão aqui A sala quase que toda Sempre tem um ou dois cabeçudos que tem a visão Mas praticamente 95, 98% da sala Fica por Não conseguem visualizar de cara o 3 Entendeu? Não conseguem visualizar de cara o 3 95, 98% Aí quando eu faço a pergunta de sala Sempre tem um que fala assim É ponte, fica quieto Entendeu? É aquela questão que a gente coloca e sabe que vai pegar a galera toda Aí você vem, faz teu teatro Mostra o resultado e a galera Ó Já, já sei, pô Essa questão não Essa questão uma vez eu botei um simulado Mas eu acho que o Paulo não colocou Porque eu mandei questão a mais Era pra eu mandar 24 questões Era pra eu mandar 12 Tinha que mandar 12 E ele ia botar mais 12 Acho que eu mandei 15, entendeu? Aí ele tirou essa questão Mais pontos de história? Tranquilo? Show? Beleza? Questão 20 foi? Questão 20 foi? Então, galerinha Como é que você visualiza Pode ter ponte? Quando você vê um ponto lá de cima vindo pra baixo Viu um fio lá de cima vindo aqui pra baixo? Opa! Pode ser ponte Aí como é que você faz? Vê se isso vezes isso é igual a isso vezes isso Todo mundo tá ciente da ponte? Todo mundo lembra? O esquema da ponte? Todo mundo lembra? Tá? Se for desse desenho aqui Tá? E aqui essas lâmpadas forem idênticas Então são lâmpadas iguais Se são lâmpadas iguais É ponte de tone Tá? É ponte de tone Sim Tranquilo? Foi Rê E agora a última questão A questão mais trabalhosa Essa é a questão mais trabalhosa É a questão que eu coloquei pra vocês ficarem malucos Tá? Tem a 22 também, né? Então essa 21 eu vou ter que desenhar Que é a questão mais trabalhosa dessa folha Tá? Tá? Essa questão tem cara de ponte, gente? Agora vocês estão mais maldosos Essa questão tem cara de ponte? Gente, essa questão aqui Ela não cairia na sua prova Porque demoraria muito tempo pra resolver, tá? Essa questão eu botei embaixo pra gente ficar brincando mesmo Já que eu sou sático Então eu gosto de ver o sofrimento no rosto de vocês de vez em quando Tá bom? Mas uma questão dessa Desse estilo aqui não cairia Mas como aqui tem bastante coisa pra gente calcular Eu achei interessante essa questão Só não achei a quarta opção O resto deu pra safar Não achei não Também não Nem a quarta Nem a última Então vamos lá Considere o circuito esquematizado a seguir Sabendo que o galvanômetro não acusa a passagem de corrente Lembra que eu falei pra vocês pra que serve o galvanômetro? É só pra dizer se tem ou não tem corrente Lembra, Juan, que eu falei isso na aula? Então, se aqui não tem corrente Significa que esse circuito está em equilíbrio, tá? Logo, se ele está em equilíbrio Eu tenho que a resistência inferior do lado esquerdo Vezes a resistência inferior do lado direito É igual a resistência superior do lado direito Vezes a inferior do lado esquerdo Só que aqui, gente No superior do lado esquerdo Eu tenho duas Que estão em série Então, aqui dá 30 No superior do lado direito Eu também tenho duas Que também estão em série Que vai dar 10 Por enquanto, tranquilo? Mas, pera Se não tem corrente Como que acende? O que que acende, Rir? Ele falou que o galvanômetro não acusa corrente Tem nada acendendo aqui, Rir? O que que acende? Aonde que acende alguma coisa, Rir? Mas, se não tem corrente, sim Como vai ter VDP? Não tem corrente Nesse pedacinho aqui No restante vai ter corrente É só nesse fio que não tem corrente É só nesse fio aqui Que é a ponte de Whittstone Que não tem corrente Entendeu? No restante do circuito vai ter corrente Então, aqui no superior do lado esquerdo vale 30 No superior do lado direito vale 10 Aqui vale R E aqui eu tenho que calcular Porque aqui vale 40 Aqui vale 20 E aqui vale 8 Então, aqui vai me dar um trabalhinho Tá bom? Vou calcular ali a REC Entre B e D Tá bom? Bom, primeiro eu vou fazer produto pela soma aqui Do 20 e do 40 Tá? Então, produto pela soma do 20 Ah, nem preciso fazer produto pela soma, gente Vê se vocês concordam comigo O 40 é o dobro de 20 Então, eu pego o maior e divido por 3 Então, vai dar 40 sobre 3 Todo mundo concorda? E se eu pegar o 40 e o 20 Vai dar 40 sobre 3? Isso aí, Rian Sempre que a gente tiver esse desenho aqui De um fio lá de cima vindo para baixo E a lâmpada não acender Ou o galvanômetro não marcar corrente Ou o amperímetro não medir corrente Ou alguém não tomar o choque Significa que é uma ponte de Woodstone Então, agora tem que fazer 40 sobre 3 com 8 Produto pela soma 40 sobre 3 vezes 8 40 sobre 3 mais 8 Aqui vai dar 320 sobre 3 E aqui vai dar 3 mais 8, 24 24 mais 40, 64 Sobre 3 Corta 3, corta 3 320 sobre 64 Divide por 32 Divide por 32 Vai dar 10 sobre 2 Que é igual a 5 Então, gente A REC entre B e D Vale 5 Então, toda essa REC aqui Vale 5 Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? E agora a gente está calculando Quanto que vale o R Tá bom? Então, vamos lá Ponte de Woodstone Isso vezes isso 30 vezes 5 É igual a 10R Tá bom? Corta esse zero Corta esse zero R é igual a 15 Vamos Então A primeira está verdade A primeira é uma verdade São quantas? 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Então, gente Essa primeira foi Todo mundo entendeu a primeira? Todo mundo entendeu? Então, deixa eu fazer um negócio aqui Vou logar esse R aqui Eu já vou botar então Que vale 15 Tá? Bom, se todo mundo entendeu Que eu posso apagar isso aqui Pode? Vou apagar aqui Tá aqui? Deixa eu botar Bom, a segunda afirmativa é qual? A resistência equivalente entre A e B Vale 40 Entre A e B É essa resistência com essa resistência Aqui em cima Dá 40 Vou colocar em vermelho Aqui em cima É 30 mais 10 40 Para não entender Ó A corrente vem aqui Chega aqui, ela divide Passa aqui pelo de 30 Que é a soma dos dois Depois passa pelo de 10 Que é a soma dos dois E a corrente aqui Passa pelo de 15 E depois passa pelo de 5 Que é a REC dessas daqui Então Eu tenho aqui em cima 40 E aqui embaixo Eu tenho Esses dois estão em série Eu tenho 20 Vê se vocês entenderam Que eu fiz a Rê Aqui em cima A REC vale 40 E aqui embaixo A REC vale 20 Tranquilo? Tá? Tranquilinho? Então Quanto vai valer a REC Entre A e B? Eu tenho 40 em cima E tenho 20 embaixo 40 é o dobro de 20 Pego o maior E divido por 3 Vai dar 40 sobre 3 E ele falou que daria quanto? Que daria 40 Então essa é Falso Não dá 40 sobre 3 Aqui em cima é 40 Aqui embaixo é 20 Isso é o dobro disso Se isso é o dobro disso Pego o maior E divide por 3 Aqui dá 40 sobre 3 A REC Então a REC Entre A e B Vale 40 sobre 3 Ele falou que é 40 Então é falso Todo mundo entendeu? Foi ou não? Gabriela sim Aida sim Fran fala comigo Juan fala comigo Ria Estou digerindo Show aí Qualquer coisa Você pergunta Então se eu vou apagar Esse zíper vermelho Para não ficar muito sujo O desenho Tá bom? Agora vamos para o terceiro No terceiro ele fala Que a DDP Entre A e B Vale 40 A DDP Entre A e B Vale 40 Tá? Para eu descobrir Quanto que vale A DDP Entre A e B Eu tenho que descobrir Quanto que vale A DDP Desse cara aqui Porque aí A DDP total Menos a DDP Desse cara Vai dar A DDP Entre A e B Que elas são iguais Tá? A partir do momento Que eu vejo Que isso aqui é uma ponte Gente Eu posso tirar do circuito Tá? Vê se facilita A visão de vocês A partir do momento Que eu vejo Que ela é uma ponte Eu posso fazer isso Eu acho que fica mais fácil Fica mais limpo Para visualizar Ficou mais bonito Para visualizar A partir do momento Que é uma ponte Eu posso apagar Ela não interfere No meu circuito Então o que eu vou fazer Gente Eu vou calcular agora A corrente total Tá? Para calcular A corrente total Eu uso A DDP Total A REC Para achar A corrente total Porque achando A corrente total Eu acho a corrente Que calcula aqui O que circula aqui Achando a corrente Que circula aqui Eu pego essa DDP Menos essa DDP E aí eu vou achar A DDP entre A e B Entendeu? O que eu vou fazer? Então vamos lá DDP entre Total 52 Agora eu preciso Dar REC total Eu sei que aqui Deu 40 sobre 3 Então eu tenho que fazer 40 sobre 3 Que vai ficar em série Com 4 Mais 4 Isso vai ser A nossa REC Isso tudo aqui Deu 40 sobre 3 Lembra? Que aqui deu 40 E aqui deu 20 40 é o dobro de 20 Pega 40 e divide por 3 40 sobre 3 Mais 4 Todo mundo lembrou disso? Lembrou? Então a REC vai ser 40 sobre 3 Mais 4 3 vezes 4 12 12 12 mais 40 52 52 52 sobre 3 Ops Pego a REC E jogo pra cá 52 sobre 3 Vezes corrente total Ó Corta, corta Pega esse 3 dividido Passa pra cá Multiplicando 3 vezes 1 3 Corrente total É igual a 3 Aperes Então Por aqui sai 3 amperes Por aqui chega 3 amperes A corrente que sai É igual a corrente que chega E aí gente? Tá acompanhando? Quanto que vai valer A DDP aqui? Quanto que vai valer A DDP aqui? O Rio Rio Resistência 4 Corrente 3 DDP 12 volts Riane Agora é contigo Se a DDP total Vale 52 E essa DDP Vale 12 Quanto que vai valer A DDP Da parte paralela? Quanto que vale A DDP Da parte paralela Rio Se a DDP total Vale 52 E a DDP Dessa parte aqui Que tá antes do paralelo Vale 12 Quanto que vai valer A DDP do que tá em paralelo Que é o entre A e B Calma 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 Eu tenho a total Tenho essa daqui E tenho essa daqui Lembra? Essa daqui Mais essa Tem que dar a total Aqui não pode ser maior Que a total não Pensa assim A total Sempre é maior A total sempre é maior Isso 40 Então a DDP Entre A e B É igual a 40 E ele tá falando isso Então essa daqui É verdadeiro Achamos a terceira Alguém falou pra mim Que não tava conseguindo Achar a terceira E agora vocês acharam É uma questão É uma questão Trabalhosa É uma questão Que não cairia Na sua prova Desse jeito Tá Eu achei ela interessante Por causa da ponte Bridgestone Tá Mas o restante dela É bem cálculo chato Pra fazer A parte da ponte Eu achei muito maneira Tá Eu acho que cairia A parte da ponte Pra vocês na prova Agora o restante É muita continha Pra fazer Mas eu devo saber Se tá digerindo Tá Se tá digerindo Nem vou forçar O fluindo Tá digerindo Estão digerindo Show Bom Então a terceira foi Agora vamos pra quarta Tá A potência elétrica Dissipada no resistor de 20 Vale 5 watts Cadê o resistor de 20? É esse daqui Pensa comigo Gente Pensa comigo Pensa com o papai parar Pensa com o papai parar Pensa comigo Com o papai parar Aqui em cima Aqui em cima a REC é 40 Aqui embaixo a REC é 20 Se a REC aqui é 20 Aqui vai passar o dobro da corrente que passa lá em cima Então se aqui passar X Aqui passa 2X E a corrente total Nós achamos que é igual a 3 amperes Isso aqui é tranquilo? Tranquilo não Conseguiram entender o que eu fiz? Você saberia me dizer então Quanto é que vale a corrente daqui E a corrente daqui? Quanto que vale a corrente daqui? E a corrente daqui? Vale quanto? 1 e 2 1 ampere 2 ampere Esse 2 ampere ia vir aqui Então ia passar aqui 2 ampere Até aí Tranquilo? Foi? Então agora para tudo Dá uma respirada Respira Respira mais uma vez Tranquilo? Todo mundo tranquilo? Todo mundo fala aí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Escreve aí Tranque, 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 tranque Todo mundo Todo mundo Tranque, ria Tranque, gabia A Aida não me obedece Caralho Vai ser a última a responder É muito Ponderona ela Juan, tranque Todo mundo tranquilo? Então agora Lembra que Titio Pará Falou o seguinte Que quando a corrente vem Ela divide É só vocês trocarem Se aqui fosse 3 ohms E aqui fosse 2 ohms Eu chamaria Embaixo de 3x E em cima de 2x Lembra desse bizu? Lembra? Só o que que a gente faz Quando agora São 3 resistores Que agora não dá Para poder chamar isso Não é isso? Como é que eu faria Isso agora? Essa divisão? Como é que eu faria? Chora? Não, chora não Olha o bizu Qual é? MMC Qual é o MMC De 40 De 8 E de 20 Qual é o número Que eu consigo dividir 40 O 8 E o 20 Ao mesmo tempo Vou ajudar vocês O MMC De 40 A 8 E 20 Vale 40 Tira o MMC Agora Que o MMC Divide 40 Dividido Por 20 2 Então aqui É 2x 40 Dividido Por 8 5 Então aqui É 5x 40 Dividido Por 40 É 1 Então aqui É 1x E aí Vocês vão falar Que 2x Mais 5x Mais 1x É igual É igual a 2 Logo 8x É igual a 2 Logo 8x É igual a 2 Sobre 8 Que é igual a 1 Sobre 4 2x Se aqui Vale 2x Então vai ser 2 vezes 1 quarto Que é igual a 2 sobre 4 0,5 A E aí E aí Entenderam Só que ele não quer isso Ele quer a potência Como eu tenho A corrente E tenho A resistência Eu lembro Que potência É resistência Vezes Corrente ao quadrado Então potência É 20 Vezes 0,5 Ao quadrado Que potência É 20 Vezes 0,5 ao quadrado 0,25 Multiplicar Por 0,25 É a mesma coisa Que dividir por 4 5 O ótimo Antes de vocês Me xingarem Tá Eu sei Que não é fácil Mas Você conseguiria Refazer isso Vendo algumas Vezes o vídeo Só esse pedacinho Só esse pedacinho É isso que eu quero Tranquilo Como eu falei É um exercício Que não cairia Na IA Mas eu só quero A gente só está brincando Aqui com o circuito Tá bom A gente fez ponte Do Whitestone A gente calculou Corrente total A gente calculou A divisão Da corrente Usando o E mesmo Em C Tá A gente fez Rec paralelo Fez Rec em série Ou seja Calculou potência É um circuito Que dá pra brincar Com ele De várias maneiras Tá bom E aí Ele quer saber Depois agora A intensidade Da corrente Que passa Pelo 18 Agora é mole A intensidade Da corrente Que passa Pelo 18 Vale quanto? 1 ampere E ele falou Que são 2 Então isso aqui Também é Falso Tranquilo? Tranquilo não Tá? Essa é aquela questão Que o ideal Você fazer Tipo assim Brigou com o namorado Brigou com a namorada Tá bolado Pega esse circuito Pra poder fazer E passar raiva Não tem aquela hora Que você tá com raiva E tu quer bater No saco de areia Como aqui Isso aqui é um saco de areia Tá? Tu vai batendo Nesse circuito aqui Tá bom? Tá com raiva do mundo Tua mãe brigou contigo Tua namorada brigou contigo Tua namorada brigou contigo Entendeu? Tua mãe mandou você Lavar a louça Num frio do caramba Aí você vai E pega o circuito Pra poder tirar a raiva Joga a raiva no circuito Eu boto fogo Num caderno Que isso, mano? Bom, gente Questão 21, então Eu sei Não vou perguntar Se foi Mas vou perguntar Se Deu pra acompanhar O raciocínio Eu falei alguma coisa Que você não sabia O cara Falou aquilo ali Aquilo Não sei da onde Você tirou aquilo Tá? Não tô pedindo pra você Ter o mesmo raciocínio Que eu tive Eu tô pedindo Ah, para isso aí Eu lembro Eu lembro Se tem uma parada Dessa assim Foi? É, isso aí Chata Tá? Bom Posso apagar? Posso apagar? Posso apagar? E agora E agora Para a última questão A questão Número 22 E aí Eu já agradeço A paciência De vocês Já vou mandar O link Eu já Da aula Eu já mandei No WhatsApp Já vou mandar Agora também O arquivo Tá bom? Vou mandar o arquivo Para vocês E aí É Quinta-feira A gente já entra Já com os próximos Assuntos Já entramos em Eletromagnetismo Então nós veremos A parte do Eletromagnetismo Ima Campo magnético E geradores Tranquilo? Tá acabando Gente Tá acabando Está acabando O nosso encontro Vou sentir Saudade De vocês Sentirei Saudade De vocês Aí vocês vão começar A se preparar Para o teste físico Exame médico Preparar a documentação Vão para a escola Vão se formar Ninguém mais vai lembrar Do parar Ó Parar será esquecido Muito carente Não é, Aila? Eu sou libriano, gente Sou libriano Gente A questão 22 É a questão de que? Olhando para o desenho Agora Você já consegue imaginar O que que essa questão Vai falar? Essa questão Se trata de que? Essa questão Se trata de que? Quem é que consegue Já falar para mim Sobre o que que essa questão Vai falar? Ponte do it's time Toninho de novo Ponte Tá explicado Ponte E Bom Entre o ponto A e F Tem 500 volts Ele quer saber Quais são os dois pontos Que eu posso segurar Sem tomar choque A mesma questão do passarinho A mesma questão do passarinho Tá? Então vamos lá Entre os pontos B e C Tomo choque? Tomo, né? Tomo choque Aqui tem um potencial E aqui tem outro potencial E aqui tem outro potencial Não é o mesmo ponto Ó Então tomo choque sim Tomo choque Entre os pontos B e D B e D Opa Aqui tem um potencial Aqui tem outro potencial Tomo choque sim Tá? Tomo choque Entre os pontos C e D C e D Aqui é R Aqui é R R vezes R R ao quadrado Aqui é R Aqui é R R vezes R ao quadrado Então C D é uma ponte de O Edson Então aqui a corrente é Zero Aqui a DDP é Zero Então parar Eu posso falar que se aqui é C Aqui também é C? Posso? Então C é igual a D Não tem DDP Tá? Porque é uma ponte de O Edson Resposta letra C C D Campeões Entenderam gente? Agora Vamos ver se vocês são espertos Pergunta pra eu dar uma boa noite Por que que eu coloquei Várias questões de ponte? Por que que eu coloquei Várias questões de ponte? Fica a dica Boa noite Tchau E até quinta-feira Já vou mandar a lista pra vocês Tá? Fui Tchau gente Boa noite Ficam bem Tá? Tchau galera Tchau galera Fui Tchau Valeu Rio Tchau Tchau E aí